Música Olá, de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A produção da indústria brasileira registrou alta de 0,2% em novembro na comparação com o mês anterior. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Em relação ao mesmo período do ano passado, houve uma queda de 1,1%. E nós vamos agora ao Palácio do Planalto saber as informações de hoje com a repórter Thaisa Dias. Oi, Thaisa. Olá, Renata. O presidente Michel Temer tem reunião daqui a pouquinho aqui no Palácio do Planalto com o núcleo institucional do governo. Entre os participantes dessa reunião está o ministro da Justiça e da Cidadania, Alexandre de Moraes. Ontem, o ministro se reuniu com a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, para falar sobre a situação dos presídios no país, especialmente sobre a rebelião em duas unidades de detenção de Manaus, no Amazonas. O ministro repassou à presidente as informações sobre a atuação do governo, que vai transferir os líderes para os presídios federais e também ajuda nas investigações sobre as falhas que levaram a essa rebelião. O governo federal tem dado atenção à questão do sistema prisional. Na semana passada, foram repassados R$ 1,2 bilhão aos estados para a construção e melhoria das penitenciárias. E segundo o ministro Alexandre de Moraes, ainda neste semestre, vão ser repassados mais R$ 1,8 bilhão para a construção de novos presídios, compra de equipamentos e outros gastos. Além disso, quer incentivar a adoção de penas alternativas e a utilização de tornozeleiras eletrônicas. Iniciativas para auxiliar os estados a melhorar o sistema prisional. A rebelião no presídio em Manaus, que terminou com 56 mortos, chamou a atenção para um velho problema. A superlotação do sistema penitenciário brasileiro. Os dados mais recentes sobre a população carcerária são de junho de 2014. Havia no país, naquela época, mais de 607 mil pessoas presas em um sistema com capacidade para 376 mil, ou seja, um déficit de 231 mil vagas. Para ajudar a resolver a questão e modernizar o sistema, no fim de dezembro, o governo federal destinou R$ 1,2 bilhão para os estados. Não só para a construção de presídios, e com o que foi transferido é possível abrir 20 mil vagas, mas também para a questão de inteligência, de tecnologia, de segurança para os presídios, para a instalação de scanner, raio-x. Já destinamos mais R$ 146 milhões para colocar bloqueadores e celulares em 30% dos presídios, que serão apontados pelos próprios secretários como aqueles necessários. Em 2017, mais R$ 1,8 bilhão vão ser destinados para o sistema prisional. Além disso, o Departamento Penitenciário Nacional está empenhado em pôr em prática penas alternativas para evitar que pessoas que cometam crimes de menor potencial ofensivo dividam a cela com criminosos perigosos. A expectativa é que mais de 39 mil pessoas sejam acompanhadas pelos serviços das centrais de penas alternativas e 35 mil e 700 sejam rastreadas com o uso de tornozeleiras eletrônicas até 2018. Construir presídio um atrás do outro não é a solução desejável. A solução desejável é que se diminua a entrada de pessoas no sistema prisional. Hoje, o sistema prisional, infelizmente, ele tem uma massa muito significativa de presos temporários e presos que não deveriam, pessoas que não deveriam estar servindo de massa de manobra para grupos criminosos dentro de um presídio. A administração direta dos presídios é responsabilidade dos estados. Cabe ao governo federal ajudar os governos com o repasse de recursos e a adoção de políticas de promoção da cidadania, como serviços de saúde e educação. Além disso, a União mantém quatro presídios federais, em Catanduvas, no Paraná, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em Porto Velho, Rondônia, e em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Um quinto presídio está sendo construído no Distrito Federal. Os presídios federais, eles são destinados a um determinado perfil de presos, líderes de facções criminosas que efetivamente tenham esse papel de liderança e criminosos de alta periculosidade. O Brasil registrou em novembro quase um milhão de novas linhas de celular. Segundo a Anatel, foi um avanço de 0,4% em relação a outubro. Vamos então falar com o repórter José Luiz Filho, que tem outros detalhes ao vivo, direto de São Paulo. Oi Zé, bom dia pra você. Olá, bom dia Renata, tudo bem com você? É, como você disse, foram quase um milhão de novas linhas de celular a mais. 986.554 para ser mais preciso, segundo a Anatel. No total, havia 248.448.000 linhas de telefone imóveis em operação no país em novembro. Um número bem alto, mas, que é a nossa população, mas na comparação com novembro de 2015, houve na verdade uma queda de 7,85%, uma redução de 21.163.000 linhas. De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações, a redução do número de linhas é consequência da diminuição do valor da conexão entre as redes fixas e móveis e do valor recebido pelo uso da rede das operadoras móveis, o que permitiu novas ofertas de serviços, com redução nos preços cobrados para ligações para outras operadoras. Com os preços menores para este tipo de chamada, o mercado de múltiplos chips, aqueles celulares com mais de um chip que muita gente usava, perdeu espaço, gerando cancelamentos de linhas por parte dos consumidores que possuíam linhas móveis de diferentes operadoras. Renata, eu volto com você aí em Brasília. Obrigada, Zé, pelas suas informações. Bom trabalho para você aí em São Paulo. E nós ficamos por aqui. Voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as notícias em nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho